Oi, Pré-1! Vamos lá para mais um dia de aprendizado? Mas antes de iniciarmos, convido vocês a juntarem as mãozinhas para conversarmos com o Papai do Céu. Meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre pelos bons caminhos. Meu anjo da guarda, minha doce companhia, não me abandones nem de noite nem de dia, pois se o Senhor me abandonasse, eu me perderia. Que Papai do Céu nos abençoe, nos conceda um dia de paz, de saúde e de muita proteção. Amém? E vamos lá para a realização do nosso calendário. Vocês já sabem que dia é hoje? Já perguntaram aí para a mamãe ou para o papai? Ou ainda, se a mamãe e o papai não estiverem em casa, para algum responsável que esteja aí próximo a você? Sim? Vamos cantar? Sete dias a semana tem, um termina e o outro logo vem, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado também. Bem, é isso aí. E o nosso calendário, ele é composto pela data, o mês e o ano em que estamos, tá bom? Então, todas essas informações, vocês terão que perguntar, tá legal? E aproveitando o momento, vocês já pararam hoje para observar como está o tempo? Será que o tempo hoje está ensolarado, nublado ou chuvoso? Nós temos aí três opções e para vocês descobrirem, vocês terão que se aproximarem da janela ou da porta da casinha de vocês. Enquanto isso, vamos cantar. A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre quando o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu O guarda-chuva abre quando está chovendo O guarda-chuva fecha quando o sol está aparecendo Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou É isso aí, meus amores. E tia trouxe aqui a nossa caixa musical Para sortearmos uma figura e cantarmos mais uma musiquinha. Vamos lá? Olha o que saiu Um pintinho Que cor é esse pintinho? Muito bem, amarelo Então é o pintinho amarelinho Quem sabe aí a musiquinha do pintinho amarelinho? Vamos cantar com tia? Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus peizinhos ele se esca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Muito bem, vamos lá agora para o tema da aulinha de hoje Hoje vocês conhecerão, aprenderão um assunto novo É isso aí, tia, quero apresentar para vocês Vejam só Observem esse sinalzinho aqui Esse é o sinal da adição É isso aí Hoje vocês aprenderão sobre adição Mas o que é isso, tia Darley? Meus amores, na matemática nós temos quatro operações Adição, subtração, multiplicação e divisão Certo? Isso vocês aprenderão no decorrer dos anos Bem lá na frente Hoje vocês terão uma noção sobre adição Certo? A continha de adição Esse sinalzinho aqui Significa que nós temos, ele gosta de juntar as coisas É isso aí Quando vocês observarem o sinalzinho assim Adição Já sabem que adição é para juntar Como assim, tia Darley? Por exemplo, eu tenho aqui uma estrela nessa mãozinha E outra estrela nessa mãozinha Se de repente o sinalzinho de adição estiver aqui no meio Eu já sei que ele quer fazer o que, crianças? Juntar Então, um mais um é igual a dois Eu vou juntar as estrelinhas, ó E fiquei com duas estrelas Para vocês entenderem melhor Tia Darley trouxe aqui uma atividade Certo? Observem aqui no quadro Observaram o sinalzinho de adição? Estão vendo ele aqui? Ele também está aqui? Então, vocês topam fazer essa atividade com tia? Vamos lá? Vocês sabem o que é isso aqui? Tomates Muito bem Então, vamos contar quantos tomates tia tem aqui Contem com tia Um Dois Dois tomates Sinalzinho de adição Mais Quantos eu tenho aqui? Um Isso mesmo Tia Darley falou que Esse sinalzinho aqui Ele serve para juntar as coisas Então, aqui ele está pedindo para juntar todos esses tomates E aí, quantos tomates será que irão ficar? É só contarmos Um Dois Três Vamos fazer Um Dois Então, vou colocar aqui o número dois Ajuda em tia Dois Mais Quantos tomates eu tenho aqui? Um Isso mesmo Mais um Agora, nós vamos juntar Dois Mais um É igual Igual a quantos, meus amores? Vamos contar quantia? Um Dois Três Então, aqui eu tenho que ter três tomates Vamos lá Um Dois Três Três E também coloco o número três aqui Então, meus amores, mais uma vez Prestem atenção, ó Dois Mais um É igual A três Porque nós juntamos Porque nós juntamos Uma Uma Então, vamos colocar o número um Mais Quantas pizzas tia Darly tem aqui desse lado? Uma também Então, vamos colocar o número um 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 Mais um É igual E aí? A tia falou que esse sinalzinho aqui, ele serve para juntar Então, vamos juntar Se nós juntarmos Irá ficar quantas pizzas? Uma Duas Duas, ó Uma Duas Então, agora Nós ficamos com duas Pizzas Vejam só, meus amores Deu para entender direitinho? Prestem atenção, ó Um Mais um É igual Como a tia falou, esse sinalzinho junta Vamos juntar Ficamos com Duas pizzas Agora, meus amores Prestem atenção Que vocês, né Resolverão aqui Outra continha de adição Com tia Darly, tá bom? Vamos lá? Então, meus amores Vamos realizar mais uma continha Para vocês entenderem melhor Vejam só Vamos contar quantas estrelinhas tem aqui Vamos lá Uma Duas Mais Uma Duas Então, nós temos duas estrelas desse lado E mais duas desse aqui Tia Darly falou que esse sinalzinho aqui de adição Ele serve para juntar todas as estrelinhas Então, agora nós vamos fazer isso Então, nós vamos juntar Para vermos com quantas estrelinhas nós vamos ficar Vamos lá? Então, dois mais dois Vamos juntar Vamos contar todas juntas Uma Uma Duas Três Quatro Então, nós ficamos com quatro estrelinhas Estrelinhas Entenderam? Vamos lá? Vamos lá mais uma vez Duas estrelinhas mais duas estrelinhas Igual? Se é o sinalzinho de adição Se é o sinalzinho de adição, vamos juntar Então, vamos lá Vamos juntar todas as estrelas Vamos contar todas Uma Duas Três Quatro Nós ficamos com quatro estrelinhas É isso aí Então, meus amores Entenderam direitinho? Eu espero que sim Mas não se preocupe Se vocês não entenderam, né? Tia sempre vai estar mostrando, né? Essa continha para vocês, tá bom? Agora, chama aí o papai e a mamãe Que tia Darley vai passar a tarefinha de casa Olá, meus queridos pais Hoje as crianças aprenderam um pouquinho sobre adição, né? Descobriram que através da adição, né? Nós juntamos as coisas, né? A função da adição é juntar E como tarefa de casa Sugiro aos senhores Que façam continhas de adição Com as crianças Através de materiais concretos Certo? Colheres, palitos O que os senhores acharem melhor Que tiverem mais acesso Pregadores Grãos de feijão Fica a critério de cada um Como assim, tia Darley? Os senhores separarão, né? Pequenas quantidades Tipo, duas colheres de um lado Lembrem de usar o sinal de adição no meio Uma colher do outro lado E aí, crianças Como é que vai ficar? Vamos fazer a adição aqui com o papai Com a mamãe Com quantas colheres eu vou ficar? Já que esse sinalzinho Ele faz juntar as coisas E aí as crianças contarão E terão a noção Que ficarão com três colheres Né? Esse é um exemplo Os senhores podem estar fazendo com Qualquer material Lembrando De fazerem o O sinalzinho da adição Certo? Podem estar fazendo até com palitos mesmo Cola o palito um sobre o outro E aí formou o sinalzinho da adição Para elas irem se familiarizando com o sinalzinho Certo? E como eu já falei Descobrirem a função dele Que é juntar Certo? De acordo Quando os senhores forem fazendo esse estímulo Essa contagem com as crianças Eu peço que os senhores filmem Tirem fotos E mandem para as professoras Certo? Que eu também quero ver o desenvolvimento Né? De cada criança E... Ai, tia Darley Precisa ser um vídeo longo? Não Quanto mais curto, melhor De um minuto Certo? Bem rapidinho Só pra gente ter uma noção De como as crianças estão assimilando o conteúdo Combinado? Então essa é a tarefinha de casa Tenho certeza que posso contar com o apoio dos senhores Então um beijo no coração e até mais E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.